Música No povo cruzado do coração, sentindo o peso da desilusão Querendo saber como vou enxergar pela escuridão Cada volta de sangue pode ser tão bonita Agora sei que eu estava sobrando pela batimagem infinita Eu tenho força pra aguentar Todo puro amor, eu tenho força pra aguentar Por quê? Por quê? Eu não tenho medo de contar a ela como as coisas funcionam Entrei num curacão pela rua, sempre olhando por cima dos meus ombros E se é uma coisa sobre você Eu sentirei como sempre produzem calor Bem, não podemos ver através disso Apenas perder a força do teu amor Eu tenho força pra aguentar Todo puro amor Eu tenho força pra aguentar Por quê? Por quê? Eu tenho força pra aguentar Todo puro amor Eu tenho força pra aguentar Por quê? Por quê? Eu não tenho medo de contar a ela como as coisas funcionam Entrei num curacão pela rua, sempre olhando por cima dos meus ombros E se é uma coisa sobre você Eu sentirei como sempre produzem calor Bem, não podemos ver através disso Apenas perder a força do teu amor Eu tenho força pra aguentar Todo puro amor Eu tenho força pra aguentar Por quê? Porque? 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 Eu tenho força pra aguentar Você não fica mais sério Apple, oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri